Você já recebeu um pagamento em dinheiro e na frente da pessoa ficou em dúvida se a cédula era falsa ou verdadeira? Chato, né? Não sabe como sair dessa? Calma que o BC te explica. Olá, eu sou a Gisele do Banco Central e hoje nós vamos falar sobre o que fazer quando você se deparar com uma cédula suspeita. Sempre que você receber dinheiro em espécie, verifique os elementos de segurança, como a faixa holográfica, a marca d'água, o número escondido ou o autorrelevo. No site do Banco Central você encontra detalhadamente todos os elementos de segurança de cada nota. Você também pode baixar o aplicativo Dinheiro Brasileiro e ter no seu celular todas as informações. Bom, mas o que fazer se você receber uma cédula suspeita? Se você receber o dinheiro num saque no caixa eletrônico, procure imediatamente o gerente do banco e peça a substituição da cédula. Caso não seja possível, por exemplo, se esse caixa eletrônico não estiver perto de uma agência bancária, procure a delegacia de polícia e registre um boletim de ocorrência. Agora, se você recebeu a cédula no comércio ou de desconhecidos, não tenha vergonha. Analise os elementos de segurança e se a cédula parecer suspeita, recuse o recebimento. E recomende ao dono da cédula que leve a nota a uma agência bancária para que ela seja examinada pelo Banco Central. E atenção! Se você só perceber que a cédula é suspeita quando chegar em casa, você também precisa levá-la para uma agência bancária para que ela seja examinada pelo Banco Central. Em hipótese nenhuma, passe a nota suspeita adiante. A falsificação de cédulas é um crime previsto em lei. E quem tenta colocar uma cédula falsa em circulação, mesmo que a tenha recebido de boa fé, também está cometendo um crime. Então, fique ligado! Por último, porém não menos importante, o Banco Central não troca cédulas falsas por cédulas verdadeiras, mesmo que elas tenham sido recebidas sem querer por desatenção. Mais um motivo para você conferir os elementos de segurança assim que receber o dinheiro, seja de quem for e onde estiver. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal do Banco Central para não perder os próximos episódios. E se tiver alguma coisa que você gostaria de saber mais, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!